Não precisamos de dois gols, nós precisamos de 20 oportunidades de novo Nós precisamos criar as 20 oportunidades, porque os dois gols, eles vão sair Os dois gols, eles vão acontecer O que ela não entrou lá, ela vai entrar aqui hoje Agora nós precisamos ter personalidade pra criar de novo o que nós criamos lá Isso que é o difícil Encarar a situação de frente aqui, ó Querer ganhar a porra do jogo Eu vim aqui porque eu acho que vocês são fodas pra caralho e que vocês tem condição de vencer Nós temos condição juntos de entrar lá dentro e vencer Assim como ele podia entrar lá e tá lá e vencendo Mas essa aqui é a minha última oportunidade E eu quero estar aqui Quando ele falou que era a última, é a minha última e eu vim estar aqui Agora você, nós temos que acreditar Vocês tem que acreditar do fundal, daqui, ó Ó, tá aqui, nós podemos sair daqui vitoriosos com a classificação E de uma classificação dessa por título Agora, querer, mostrar, desejo, desejo Seja com 18, seja com 42 Desejo de ganhar Desejo de ganhar como time Vencer como indivíduo e como time Nós não vamos voltar pra cá Primeiro vai fazer um gol Nós precisamos de um gol, nós não precisamos de dois porque o outro vai sair Depois que a gente fizer o primeiro Mas nós precisamos do primeiro E nós vamos buscar esse gol lá no primeiro tempo E nós vamos encontrar isso E nós vamos estar com chance no segundo tempo de ganhar esse jogo Isso aí Vamos classificar pra próxima fase Isso aí E aí Oh, 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 oh Brasglaterna! Nós temos que ser postul!